Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Malu, seja todos bem-vindos ao canal e vamos para mais videoaula de hoje. Então, gente, a gente vai fazer uma linda saia envelope e eu vou usar, olha, gente, minha fita já tá caindo aqui, vou usar minha saia. Olha, eu tenho essa jeans aqui, ok? Mas você pode usar qualquer saia que você tiver em casa, sendo ela mais reta pra fazer as alterações, tá? Então, eu tô usando essa saia. Você pode usar uma saia secretária, tá? Como referência. E vamos que vamos fazer as medidas? Bom, gente, olha, dobrei ela, olha, dobradinha. Aqui, gente, vou colocar ela sobrando um pedaço aqui pra gente soltar o trespasse. Olha, eu vou soltar meus trespasses de 11 centímetros e meio, eu não gosto dela muito aberta, ok? Olha, aqui, como ela é uma saia reta e apertada, eu vou soltar ela aqui por questão que eu quero ela mais evazer. Então, a minha, eu vou soltar seis centímetros. Se a sua tiver reta, assim, se você quiser ela mais larguinha, aí você salta, né, de direitinho. Se você quiser ela mais larga, você salta mais. A minha, eu vou soltar seis, ok? Olha, gente, peguei minha régua, deixa eu me sentar pra vocês ver de direitinho, olha. Onde eu marquei seis, vocês riscam. Pra gente fazer quadrado. Olha, gente. Aqui, gente, eu vou ter essa altura, a minha vai ter essa altura, gente, de... A minha, gente, eu vou fazer ela um pouquinho maior, eu vou fazer ela com... Vou aumentar aqui pra baixo, tá? Papel não dá pra mim fazer de um lado, eu vou fazer ela com 75 centímetros, ok? Então, eu aumentei seis aqui e onze e meio aqui, ok? Aqui, gente, olha, formou o meu quadradinho, conforme a medida de vocês aí na sua casa, vocês vêm e marcam aqui dois. Marquei dois. Aqui você vai marcar a altura da sua cintura até o seu quadril, olha. O meu tá dando 26. Olha, gente, você mede aqui, tá? E aqui a gente vai riscar. Olha, gente, pra gente formar... Como é que sai? Ok? Tô dando pra procurar pra vocês, dá pra vocês aí direitinho, isso, assim. Olha, a gente vai ficar com essa curvinha aqui, ó. Ok? Olha, gente, aqui você marca onde você marcou onze e meio, aqui. Só pra gente, se precisar, em caso, de fazer ela com uma pecinha de trás, com a parte de trás, já dá certinho, ok? Então, aqui a gente vai cortar e já mostro pra vocês. Olha, gente, pra cortar o arredondado, olha, você vai medir... Deixa eu mostrar pra vocês aí direitinho. Medi um e marquei. E aqui, a gente vai puxar até chegar aqui ao final. Olha, gente. Assim. Se você quiser ela mais acima, aí você sobe mais. Porque isso aqui define... O tamanho, gente, que vai ser o aberto. Se você puxar pra cima, abre mais e mostra mais a perna, ok? Se você quiser utilizar alguma coisa arredonda pra te ajudar, vai ficar muito bom. Olha. Olha, gente. Olha como já fica a nossa parte da frente, ok? Olha, gente, como é fácil. Pra parte de trás, você vai dobrar seu 11 centímetros que você marcou aqui. Olha. E essa parte aqui, olha. Você vai fazer a parte de trás. Seguindo certinho. Ok? E aqui é só vocês riscar. Olha. E aqui vai ficar a nossa parte de trás reta. Olha. Só um lembrete, gente. Aqui é a dobra do tecido, tá? A dobra. E aqui está a minha parte de trás da saia, ok? Bom, gente, eu alfinetei o molde. Olha, eu vou cortar uma pecinha de cada vez. Por questão, porque esse tecido escorrega muito, tá, gente? Olha. Eu vou deixar pra gente tirar a barrinha, que eu gosto dela mais comprida, tá? Então, eu vou cortar uma parte, depois a outra parte. Ok? E aqui está a parte já cortadinha. Olha. Olha, gente, vamos pra segunda parte. Do mesmo jeitinho. Olha. Aqui está a outra parte, ok? Bom, gente, pra parte de trás, olha, tecido dobrado. Olha. Dobrei, acertei. E aqui a gente coloca o molde, olha. Então, dobrei o tecido. Aqui está a dobra do tecido, tá, gente? Pra ninguém se perder, ok? Olha, gente. Aqui a gente corta. Olha. E aqui a gente segue direitinho. Então, gente, se você tiver dificuldade de cortar ou... Você usa o papel e corta no TNT. Ok? Então, tá aqui a minha parte de trás. Vou deixar depois a parte abertinha pra vocês entenderem melhor, ok? Bom, gente, pro meu cinto, eu cortei duas vezes a largura total do tecido. Que vai no encaixe da nossa saia por 14, tá? Olha. Eu gosto de eliminar aqui, que é mais fácil que a gente dobrar depois. E fazer o acabamento. Vou deixar as pecinhas aqui prontinhas e já mostro pra vocês. Bom, gente, aqui está a parte do trespass. Olha pra vocês entenderem melhor. Tá? E o nosso cinto. E a parte de trás, ok? E vamos que vamos pra costura? Bom, gente, a gente vai começar pegando a parte de trás, do seu lado direito, olha. Com a parte da frente. Olha. E aqui, a gente vai fechar as laterais dela, olha. Esse tecido escorrega bastante, gente. Olha. E aqui, a gente coloca o fomentinho só pra segurar. Ok? Então, aqui a gente vai passar a nossa costurinha. Vamos lá? Olha, gente. Aqui a gente vai passar a costurinha todinha. Até chegar ao final. Ok? Do outro lado, a mesma coisa. Direito com direito, tá? E aqui, a gente vai fechar a lateral todinha, deixando ela aberta, tá? Essa saia é bem fácil de fazer, tá, gente? Olha, agora a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overlock pra dar o acabamento. Vamos lá? Bom, a gente folhar o reloquei, tá? Olha aqui, ela tá toda aberta. Ok? Olha, aqui agora eu overloquei toda a barrinha, pra vocês verem melhor, olha. Toda a barrinha dela, tá? E aqui, gente, a gente vai fazer a barrinha dela. Malu, não tem overlock. Como que eu faço? Você dá uma barrinha aqui, passa uma costurinha. Depois você vem e passa a outra assim, ó. Bem pequenininha, é chamada de barrinha de lenço, tá, gente? Então, não tem overlock e você dá a barrinha de lenço, ok? Então, agora a gente vai dar a nossa barrinha todo ao redor da nossa saia. Olha, lembrando de acompanhar o arredondado certinho dela, tá? Pra ficar bem bonito. Vamos lá? Olha, a gente vai dar a barrinha aqui e já mostro pra vocês. Ó, muita calma. Tá bem bonitinho. Olha, você olha esse pontinho que ficou bonitinho. Olha, esse arredondado você acompanha certinho. Ó, ele vem acertando. Passando ele certinho pra você não ter... Depois não ficar feio no corpo, ok? Lembrando, gente, que essa aqui é uma ótima opção de saída de praia, tá? Fica bem bonito mesmo, ok? Se você quiser forrar ela, você já aproveita e coloca o forno aqui, tá? E o que é que eu quero vocês? Olha, gente, já estou no outro arredondado, olha. A gente pega certinho. Ok? E vamos que vamos. Ó, gente. Aqui, agora, a gente dá uma passadinha pra ficar bem bonitinha e acertadinha em nossas costuras, ok? Bom, gente, dei minha passadinha, tá? E vai ficar assim o nosso acabamento na saia, ok? Bom, gente, agora a gente vai pegar nosso cinto, olha, e a gente vai unir ele. Não fazendo círculo, vai unir somente uma parte, ok? E aqui a gente passa a costurinha, vamos lá? Ó, e agora a gente passa o nosso overlock com o nosso zig-zag. Bom, gente, pra você entender melhor, olha, já folhar, overloquei, tá? Aqui, aqui tá a minha saia, olha, toda aberta. Com o nosso acabamento. Olha, gente, com o nosso acabamento aqui, a lateral. Olha, todinho, ok? Aqui, agora a gente vai dobrar o meio dela. Olha, gente, como é. Dobrei o meio aqui, a gente vai fazer um pique, gente. Ok? Dei um pique no meio? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Aqui tá o meio do meu cinto. Olha, medir o meio do meu cinto. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou pegar... Certinho. Só pra gente ver onde a gente vai começar a costurar, tá, gente? Aqui, a gente vai colocar ele aqui. Pra gente ver onde a gente vai. Olha. Então, daqui a gente vai começar a costurar. Daqui do cintinho. Pra chegar aqui, gente, ó. Ok? Vou pegar meu alfinete pra vocês entenderem melhor. Olha, gente, coloquei o alfinete aqui onde eu vou costurar, tá? Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Desse jeito, ninguém vai errar. Olha. Como eu faço. Meio. Olha que tanto sobrou de cinto pra gente costurar, gente. Então, a gente vai costurar daqui. Coloca o seu alfinetinho. Essa costura aqui, gente, porque eu tive de emendar um pedacinho do cinto, tá? Olha. Aqui. Então, a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Lembrando que aqui a gente vai tirar essa ponta aqui. Pra ficar mais bonitinho o detalhe da nossa saia. Então, a gente costura. A gente vai lá na máquina medir aqui, gente, ó. Sem erro. Tá aqui o meio. Olha. O meio. Venho. Olha. O meio. Coloquei em cima do meio. Com o alfinete. E você vem. Cheguei aqui. E coloca o seu alfinete aqui, ó. Daqui aqui, que a gente vai começar a costurar. Vamos lá? Pra vocês entenderem melhor. Bom, gente. Então, a gente vai começar costurando. Até onde a gente colocou o alfinetinho. Olha. Até chegar aqui. Ok? Vamos lá? Olha. Olha. Olha como eu faço. E a gente vai seguir. Olha, gente. Como eu faço. aqui, o cabelo não tá querendo parar. Espero que dá pra você ver o alfinetinho. Olha, gente, onde tá o alfinete. Aqui eu tiro. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Ok? Olha, gente. Do outro lado. Nem vou paralisar pra vocês entenderem o alfinetinho. Como faz? Porque essa saia não tem segredo. Olha, gente. Onde tá meu alfinetinho? Vamos tirar o alfinete. Olha, gente. Aqui agora, você dá uns piques aqui, tá? E a gente vai desvirar e levar o ferro pra dar uma passadinha. Ok? Vou levar lá e já mostro pra vocês. Bom, gente. Fui lá, passei. Olha. Nosso cinto. Ok? A parte que a gente costurou vai ficar assim, ó. Aberto, tá? Não se preocupe. Tô à mesa novamente. Pra explicar pra vocês aí do jeitinho certinho. Abri minha saia todinha. Tá o meio aqui, que a gente já tinha marcado. Vamos pegar, olha. E aqui, a gente vai unir. Meu meio deu separado, gente. Coloquei aqui um pontinho. Olha. A gente vai colocar o alfinete. Até chegar aqui, gente. Olha que quando dá certinho. Então, coloco meu alfinete aqui, do lado do avesso, com o lado direito do seu cinto. Como eu tenho dois lados direitos, gente, pra vocês entenderem melhor. O lado de dentro aqui, tá? Do jeito que depois a gente passar a costura, olha. A gente vem e arremata ela pro lado de fora, ok? Espero que deu pra vocês entenderem. Olha. Coloco meu alfinete. Olha como vai ficar. Assim, a minha pala da saia. Olha. Mesmo jeitinho do outro lado. Olha. O avesso da minha saia, com a palinha pra dentro. Coloco o alfinete. E até chegar o finalzinho aqui, gente. Então, lá. Agora, a gente vai passar a costurinha. Passei a costurinha aqui. Olha. Opa, soltou aqui já. Aqui. Vai ficar assim, né, gente? Depois, a gente vai ao ferro e dá a nossa barrinha pra gente passar a costura aqui. Vamos lá? Ó, gente. Eu vou começar a passar a nossa costura, olha. 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 Aqui, a gente vai até achar um pouquinhozinho, tá? Olha. A gente vai passando direitinho, tá? Pra você que tá atento. Acabem bonitinho. Olha. Bom, gente. Aqui, eu gosto de passar meu overlock. Vamos usar que dá pra ficar bem bonito. Vamos lá? Bom, gente. Fulhar, overloquei. Olha. Aqui, agora a gente vai lá, dobrar pra dentro assim. Ok? E passar o ferro. Ok? A gente vai fazer isso tudo ao redor. Pra gente dar acabamento na nossa saia. Vamos lá? Bom, gente. A gente folhar, olha. Passei pra dentro. Olha aqui. A dobrinha. Coloquei até meu alfinete aqui. Deixa eu ser pra vocês. Olha. Dobrei. E aqui a gente vem, coloca em cima da sua costura. Pra gente vir dando acabamento todinho. A nossa parte da saia. Ok? Aqui a gente vai passar a costurinha todinha. Até chegar no final da tua ponta. Vamos lá? Opa. Olha, gente. Vamos começar. Aqui a gente vai, olha. Dobrinha. E assim, olha só por cima. E assim, olha só por cima. E assim, olha só por cima. Ok? Ó. Ó. A gente joga ali. E assim, olha só por cima. Vamos lá? Olha, a gente tá passando devagarzinha. Esse tecido, ele escorrega bastante, gente. Eu fico parando e pausando, tá? Pra acertar o tecido. Ó. Ó. E a gente joga direto. Ó. Ó, gente. Ó. Isso vai acertando e passando. Ó. Ó, a gente terminando, tá? E a gente tá... E a gente tá... Bom, gente. Agora, a gente leva ao pé. Novamente, olha como fica. Ok? Olha como fica atrás, tá? Bom, gente. Pra olhar a minha passadinha, aqui do lado, você vai abrir uma casa, tá? Do jeito que dá pra você passar o seu cinto. A minha, eu vou abrir ela de dois dedinhos. Ok? Eu vou abrir lá e já mostro pra vocês. Bom, gente, olha como ficou. Ok? Olha, gente. Aqui a gente vem, olha, passa aqui, dá uma volta na sua cintura, né? Olha. E aqui vai formar a sua saia. Você vem aqui e aqui você vai dar um laço bem bonito. Olha. Que espetáculo que fica essa saia. Olha, gente. Lembrando, pessoal, se você gostou, deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe, me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo.